E tal, andava a pé e achava que assim estava mal De um ônibus pro outro aqui para ele era o fim Conselho de seu pai, motocicleta, furigoso e tal É duro te negar, mas isso dói bem mais em mim Mas e tal, comprou a moto, passou assim de total, de total E tal, e sua moto, mas ficiam felizes Corri e viajava, era sensacional A vida em duas rodas era tudo o que você sempre quis E tal, passou assim de total, de seu sonho de metal E tal, passou assim de total, de seu sonho E tal, passou assim de total, de seu sonho de metal E tal, passou assim de total, de seu sonho de metal Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital E a caravana do amor, então tá lá também se caminhou Ele foi com o seu sonho de metal E tal, passou assim de total, de seu sonho de metal E tal, passou assim de total, de seu sonho de metal E tal, passou assim de total, de seu sonho de metal E tal, passou assim de total